Um duplo homicídio foi registrado em Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia. De acordo com as informações, um casal identificado apenas como Valdelice e Eliseu, que segundo os familiares, estaria desaparecido, foi encontrado já sem vida, próximo à rotatória que fica na entrada da linha 21. Informações obtidas junto à polícia militar dão conta que uma pessoa que mora nas proximidades da localidade teria ouvido seis disparos de arma de fogo à noite, mas por ser muito escuro no local, o mesmo não foi ver o que estava acontecendo. Conta ainda que pela manhã de sábado, dia 16 de julho, ao sair de sua propriedade, avistou dois corpos caídos ao lado da estrada. A polícia militar foi acionada e compareceu no local juntamente com os investigadores da Polícia Civil e realizando os trabalhos necessários. Segundo as informações, diligências foram realizadas com o intuito de prender o autor ou autores deste duplo homicídio. Parentes das vítimas dizem que o motivo do crime teria sido a venda de uma casa, mas o caso ainda segue em investigação. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Jensen para o jornalismo da SIC TV.